E outra coisa que eu queria dizer, não é flores também, ser YouTube, ser influencer, porque de repente a pessoa só pega essa parte assim, ai maravilhoso. Não, 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 nunca fizemos ninguém de trampolim ou Wesley, nunca tivemos ajuda de ninguém, nem assim, no início da nossa... Depois que você tá grande, aí você é mole, encosta, aí é mole. Mas, mozão, nunca prejudicou ninguém, nunca falou mal, pra vender esse celular aqui, pra fazer o comercial dele, falar mal desse, eu não preciso disso. Eu posso falar da sua marca, sem precisar destruir a marca dos outros, ou o trabalho de outra pessoa. Então, o WDC tá desde o início da mesma maneira que a gente entrou. Claro que eu tô muito mais bonita, né? Coisa linda, mozão. O que, mozão? Me pergunta, mozão. Tá o que, mozão? Coisa linda. É isso. Mas, então, é a realidade, que as pessoas só pegam a parte boa, né? Sim. Isso que eu tava dizendo pra você, tudo bem, hoje tá de Vogue, mas não via quando eu tava lá com 19, 20 anos, empurrei muito chevette. Adoro. Tive uns 20 chevettes, essa parte ninguém vê. Então, a pessoa só vê você aqui, ó, mas não vê o que acontece. E é isso que eu quero dizer também, que a gente nunca foi ajudado, não tem. Se tiver algum lugar que fala, ó, eu ajudei eles. Até queria. Eu ensinei, me tira. WDC entra até hoje, né? Tem algumas lives e a pessoa fala assim, WDC chegou aí. Não, Denis. A gente nem fala. Denis chegou aí. Quem é o Denis? É, ninguém conhece o Denis. Quem é o Denis? Quando você é amigo, tem um amigo ali, pulo do gato chegou. Pô, chegou aí o pulo do gato do Construção, segue ele lá, dá uma ajuda. Tu não vai, eu não vou, tu não vai me atrapalhar se eu pedir por você. Não, não atrapalha. Então, existe muitas coisas. E outra coisa, a galera que segue o Denis, vem pra cá também, que a gente não precisa. Pode vir. Precisa de like, precisa de gente. É que aí, ó. Dá muito. Dá até pra jogar um pouquinho pra mim agora. É, vamos seguir aí. A gente fica assim, né? Não, claro. É pra, é como é, a pessoa acha que a gente tem um milhão de inscritos. A gente quer chegar às dez milhões também, ela quer ter aquela placa bonita. E por que não, se todo mundo chega? Dez milhões. É. O pessoal falava na época que não tinha público na obra, né? Não, você não tem público. Eu falei, não tem. Como assim? Tem. O público é o mesmo, cara. É mesmo. Ó, o cara que assiste o podcast, por exemplo, do Flow, ele vai estar aqui assistindo aqui também. Com certeza. E por que não pode se inscrever nesse podcast? Entendeu? Então, assim, o cara que assiste o Denis, ó, eu vejo, pessoal, eu coloquei a foto lá na... Acho que foi lá no YouTube. Aham. Acho que foi no YouTube que eu coloquei. Vou até, ó, vou até tirar aqui, ó, pra você ver, ó. Aí o camarada pegou e comentou, quer ver? Comunidade, botou na comunidade. Botei na comunidade. Olha que comentário legal. Aí ele falou que... Duas feras. Eu vi, hein? Ele falou assim, não, mas eu achei muito autêntico esse comentário, quer ver? Eu vi, eu vi, eu vi, eu até curti o comentário. Foi, aqui, ó. Eu vou destacar aqui, ó. Cadê? Ui. Não, eu tô, ó, eu entrei ao vivo aqui na... Fiz besteira. Mas eu vou colocar aqui pra você ver o que ele falou. E aí, sabe o que eu acho legal? Eu acho... Eu acho aqui, ó, tá aqui. Eu acho legal isso aqui, ó. Ó, temos que chamar o Ibama. Ah, foi tu mesmo. Ó, dois feras juntos. Aí ele deu uma risada, né? Saudações. Vocês são demais. Forte abraço. Que Deus continue abençoando. Aí o outro botou aqui, ó. Coisa linda esse casal. Tá vendo? É, a gente é conhecido dessa maneira. A gente vai pras feiras, pros eventos, a galera pergunta. Como é que eu vou chamar vocês? Mozão? Mozão. Mozão. Eu e ele? Teve um episódio bem legal que a gente viajou pra São Paulo, né? Fomos na... Fomos na... Feicom. E eu nunca tinha andado de avião, né, cara? Aí fomos ali andar de avião, eu tenso pra caramba. Fomos de boa. A primeira é... Aí na volta, o Alas estava atrás de mim. O Alas falou... Demais, por causa da pandemia. É, por causa da pandemia. Mozão, faz uma foto aqui pra mandar pra Lohane, né? Aí a aeromoça falou, mozão? É o casal? Você é o casal, não tem que bater uma foto com vocês que o meu marido é teu fã. Eu falei, caramba, é com a gente mesmo. Aí quando a gente desceu do avião, desembarcou lá, vi uma menininha de olho verde, o Lourinha tremendo com o celular na mão. Eu posso tirar uma foto com vocês? Eu fiquei com vergonha, eu acompanho vocês. Às vezes a gente fala, caramba, legal, né? Tá acontecendo. E isso é muito bom, né? Dinheiro se ganha trabalhando, né? Mas assim... Você não imagina isso. É, pô, o carinho... Ele é um pintor decorativo. A gente não pensou em ficar falando. Não, imagina, você tá dentro do avião. Você imagina... A aeromoça. Então, é o que eu tô falando. É uma pessoa comum também. Isso. Que tem ali um papai, alguém que assiste. Aí você vê, você tá dentro do avião ali, todo alguém vem e diz assim, posso tirar uma foto contigo? Caraca, surreal, mano. Pra nós, assim, caraca. Ué, e os famosos, que a gente tem vários famosos. É pagodeiro, é... Jogador. É jogador, né? Que assiste lá, caramba. É, siga, segue a gente no Instagram. É, muito famosos. Então fica legal, cara. Então quer dizer que o conteúdo tá de boa qualidade, né? É isso. Pra tu ter mais de 3 milhões de servidores, né? Vocês têm, vocês têm uma coisa que poucas pessoas têm. Isso aí eu posso falar. Vocês são cativantes. Uhum. E vocês são autênticos. Isso. Existe muita superficialidade dentro da plataforma. Com certeza. Eu tive o prazer e o desprazer de conhecer muita gente de perto ao longo de 10 anos. Uhum. E algumas pessoas são uma farsa. Isso. Eles são atores. Você conversa com eles, eles não são aquilo ali. Não sustenta, né? Ele não vai sustentar. Alguns chegam ao cúmulo do... Eu já presenciei coisas absurdas. A gente tá no convite de uma empresa, num hotel top de linha. E a gente saiu do buraco da sapata ali do outro lado no outro dia. Tava ali ralando no sol quente pra ganhar. Só Deus sabe. E aí a pessoa chegar num restaurante e falar assim. Se eu soubesse que era pra me comer nessa rascunhascaria, eu nem tinha vindo. Aí eu virei na hora, eu não aguentei, né? Eu falei, é, rapaz. Calma aí. Pra quem saiu da sapata no outro dia, até que você tá meio ousado. Entendeu? Entendi. Então assim, vocês são autênticos. Continua a mesma coisa. Não, é. A gente chega... Porque assim, a única coisa que muda é que fica... É claro, pô. Mais bacaninha. Fica mais gostoso. É, fica melhor. Agora, não muda. A conversa continua mesmo. Porque assim, a gente foi lá naquele... Eu não pude lá na comemoração do Seu Milhão. Você viu que eu tinha comprado isso lá. Infelizmente não pude. Mas já tive, acho que três vezes na sua casa lá, num churrasquinho. Assim, cara, que simplicidade. Não, é, pô. Todo mundo comendo lá e conversando. Não, é daquele jeitão mesmo. É, e toma ele geladinho pra tudo. Mas eu acho que o legal é isso, é você nunca perder essência, né? Principalmente por causa de fama e dinheiro, né, cara? É, porque isso passa. Passa, passa, cara. É como você viu lá, você pegou a Covid aí e você viu que o dinheiro, a fama, nada, né, irmão? Quando eu tava lá dentro, eu falei uma frase pra mim mesmo. Eu brinquei comigo mesmo lá dentro, falei assim, que bosta que você é, hein, pulo do gato. É, pô. Tá aqui, agora, João, cateado. É, a gente vê as pessoas hoje com o nariz, meu irmão, é um treco, cai. Esse cara ali me mandou uma mensagem num WhatsApp chorando, cara. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Lembra disso? Mandou uma mensagem chorando pra mim, cara, como é que você tá e tal? E eu... Você falou com a gente também. A esposa dele foi lá levar. Não fala. Foi, a esposa dele foi lá levar. E eu falando, você viu como é que eu tava? É, pô. Aí você olha pra aquilo ali e você fala, cara, não é nada. Não é nada, não. É. Porque se Deus tira da nossa saúde, eu sempre, eu sempre nas minhas orações, que a gente fala, parece que a gente é aquele orador, né? Não. Quando a gente lembra, vamos dizer assim, né? Porque eu não sou esse santarrão todo, nossa, eu sou com a visão minha. Mas quando a gente lembra, a gente fala assim, Senhor, me dá saúde. É isso mesmo. Eu não peço muita coisa a Deus, não sei você, eu peço a Deus saúde. É verdade. O resto a gente compre. Porque me dando saúde, o resto eu corro atrás. É isso aí. É isso. Exatamente. Minha oração é essa. Eu sempre fui guerreiro de correr atrás, então assim, é o que a gente tá fazendo aqui agora. Então assim, gente, o Christopher Lee era o meu herói na época de criança, super-homem, primeiro super-homem. Eu falo que aquele ali era o super-homem raiz, até a cueca dele vermelha era maior, grandona. Então ele era o raizão, né? E aí você vê, aquele cara caiu do cavalo. Isso. Não sei se foi cavalo, não sei se foi... Sofreu um acidente. Cara, ele virou um dejeto de ser humano. E aí você vê, nós temos aí agora, não sei nem se tá vivo ainda, o nosso corredor, grande corredor aí, Micael Schumacher. É, bateu o parafuso lá. Você vê, o cara tava num passeio, eu vi o filho dele falando. E ele falando assim, a gente tava se divertindo, meu pai tava bem, tudo, de repente, acabou. Acabou. E aí eu penso assim, cara, é só um tombo, Kátia, acaba com tudo que a gente é. É verdade. Então isso mostra pra nós que a gente tem que manter a humildade, o pé no chão. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma